Olá turma, tudo bem? Hoje estamos aqui para fazer a música Caicai Balão e o Boi da Cara Preta Já pegue sua partitura E circule os acordes de Dó Maior e Sol Maior Relembrando, Dó Maior é igual ao C Que é vermelho Então, primeiro dedinho na primeira bolinha vermelha Segundo na segunda bolinha vermelha E terceiro na terceira bolinha vermelha Circule na sua partitura aí Essa daqui, ó Circule todos os Dó Maiores de vermelho Todos os Sols E agora vamos para o Sol Maior O Sol Maior é o Amarelo Que é a letra G Então, primeiro dedinho na primeira bolinha amarela Segundo na segunda e terceiro na terceira Circule de amarelo todos os Sols Que só tem um aí na sua partitura Ok? Então, vamos lá Agora, a batida, por enquanto A gente só vai tocar o Dó Maior Que é o C Aonde ele estiver escrito Por exemplo, no começo do Carcai Balão O C está em cima do Caicai Então, você só vai tocar o Dó no Caicai Depois, qual que é a próxima letra? É o G É o G, que é amarelo Então, você não vai tocar mais nada Só vai tocar agora No G Que é Que está em cima da mão E depois Vai tocar a nota Dó Que é o C Lá no final que está no Bão Bão, Sol! Vamos lá Vai ficar assim Cai, cai, cai Balão Cai, cai Balão Aqui na minha mão Não cai não Não cai não Não cai não Cai na rua do sabão Ok, turma Eu estou cantando numa região Que é a região da voz de vocês A voz de vocês é bem agudinha A minha voz é mais grave Bem grave Então, às vezes fica um pouco difícil para eu cantar agudo Mas eu vou cantar para facilitar para vocês cantarem junto Cantem afinado Igual pro Assim, afinado Não forçando a voz Ok? Vamos lá, mais uma vez Cai, cai Balão Cai, cai Balão Aqui na minha mão Não cai não Não cai não Não cai não Cai na rua do sabão Ok? Então, cada quart em cima de cada letra da música Agora nós vamos colocar um ritmo um pouquinho mais legal Cai, cai Balão Cai, cai Balão Aqui na minha mão Não cai não Não cai não Não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai Balão Cai, cai Balão Aqui na minha mão Não cai não Não cai não Não cai não Cai na rua do sabão E agora eu vou cantar na tessitura do Pô Gustavo, onde tá confortável para mim. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai, não, não cai, não, não cai, não, cai na rua do salão. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai, não, não cai, não, não cai, não, cai na rua do salão. E essa foi na minha região grave. E agora vamos para a próxima música, que é o Boi da Cara Preta. Circule lá também. Dó maior, que é igual a C, vermelho. Sol maior, que é igual a G, amarelo. E depois o C. Só tem três acordes dessa música inteira, né? Olha que fácil. Na verdade é dois, né? Porque é dois sol. É fácil demais. Ah, mesma coisa. Começa antes o Dó maior. Boi, 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 boi da cara. Aí o Sol maior é no Prê. Preta, pega esse menino que tem medo de careta. Ok? O Dó no começo da música é antes do Boi. O Sol maior é no Prê. Depois, tá? Depois, Pé. Vai pegar... O Dó maior, que é o C, vai ser no Rê. Tá? Ok? Olha lá. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. E agora com o ritmo completo. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Aí vocês podem inventar o ritmo, tudo bem, pessoal? Pode fazer o outro. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Então, essa é a música do boi da cara preta com os acordes. É muito importante também cantar na altura. Ouça o progustavo, ouça a gravação. E depois faça junto com o seu violão. Pessoal, ficamos por aqui. Forte abraço e tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.